Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à abertura da Semana de Gestão e Inovação, conceituando o Centro de Inovações do IFES. Meu nome é Wesley Vito e estaremos juntos nesta noite. O evento que se inicia hoje tem como objetivo definir as diretrizes estratégicas e modelos de negócio e de governança do Centro de Inovações do IFES em Jardim da Penha. O centro será implantado aqui, nos antigos galpões do Instituto Brasileiro do Café, cedido ao IFES pela Secretaria do Patrimônio da União. Durante a semana serão ouvidos representantes de instituições, dentre as mais relevantes na agenda de desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo, representantes da comunidade local e da comunidade interna do IFES, começando hoje com a apresentação da proposta e metodologia do trabalho dos dias seguintes. Estamos certos de que o Centro de Inovações do IFES em Jardim da Penha contribuirá de forma importante e significativa com o fortalecimento da agenda de desenvolvimento econômico e com a elevação da produtividade e da competitividade da economia capixaba, com a inclusão social e geração de emprego e renda. Para dar início, gostaria de convidar para compor a mesa de honra o excelentíssimo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Representando a bancada capixaba, convido o deputado Ted Conte. A deputada federal Soray Manato, ainda está presente, não? Esteve há pouco. Convidamos agora o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Jadir Pella. O vice-presidente da FINDES, Eduardo Dalla, Moura do Carmo. E Ângelo Nilsson Del Carro Júnior, representante da Associação de Moradores de Jardim da Penha. Convido as autoridades a se sentarem. Enquanto isso, queremos agradecer a presença de Anderson Bueno, prefeito de Viana, Fabrício Noronha, secretário da Seculti, Marcelo Calmondia, secretário da Seger, Solange Batista, subsecretária da Sectis, Andréia Guso, subsecretária de Educação, Kerley Mesquita de Souza, superintendente da Conab, Ronaldo Cruz, que está representando o presidente do CREA, o senhor Jorge Silva, Robson Brandão, representando o Conselho Regional do Espírito Santo, Eduardo Dalla, que está aqui representando a FINDES, como vice-presidente, já está na mesa, Paulo Lacerda, diretor-geral da FINDES, Cláudio Marcaça, superintendente do SENAI, Anderson Bozzetti, diretor-geral do campus Nova Venécia do IFES, Marcelo Polesi, diretor-geral do campus Piuma, Edson Maciel, diretor-geral do campus Cachoeiro de Itapemirim, Regiane Teodoro, diretora-geral do campus Viana, Otávio Cavallari, diretor-geral do campus Colatina, Leandro Bitt, diretor-geral do campus Aracruz, Ludovico Ortilebi, diretor-geral do campus Cariacica, Luciano Toledo, nosso pró-reitor de desenvolvimento do Instituto Federal, André Romero, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Sandra Bassini, diretor-geral do campus Linhares, Hudson Cogo, diretor do campus Vitória do IFES, Eros Espala, diretor-eleito de São Mateus, Gibson Dal Lorto, diretor-geral do campus Guarapari, José Geraldo Orlandi, diretor-geral do campus Serra, Mariela Berg, diretor-geral do centro de referência Cefor, Alexandre Gadioli, diretor-geral do campus Barra de São Francisco, Daniele Sonderman, diretor-executiva da reitoria do IFES, Marçal, presidente do IPAJM, Eglon Juan, diretor-geral do campus Ibatiba, E Tiago Hoffman, secretário da SECDIS, que já chegou aqui conosco também. Neste momento, passamos então a dar início e convidar para suas falas. Antes das falas, queremos então agradecer a presença de todos os demais representantes e convidados que estão conosco neste momento, inclusive a comunidade de Jardim da Penha. Para dar início, convido o servidor do IFES, Tiago Saquito, para apresentar a metodologia que será utilizada durante esta semana de trabalhos. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta semana de gestão e inovação. E com a sua licença, antes de prosseguir, gostaria de fazer um agradecimento em especial a todas as autoridades aqui presentes, a quem eu cumprimento e agradeço por se disporem a estar aqui em nome do nosso magnífico reitor, Jadir Pella. Me desculpem pessoal, vocês estão um pouquinho nervosos, mas devo admitir, esta honraria coube a mim, mas certamente em nome de todos aqueles que trabalharam para a realização deste evento. Além do mais, a todos aqueles que se dispuseram a enfrentar os inúmeros desafios que aqui estamos enfrentando para participar desta semana de gestão e inovação, conceituando o Centro de Inovações do IFES. E, antes de prosseguir ainda, eu gostaria somente de lembrá-los de que nós ainda vivemos uma situação delicada de saúde, onde todos os cuidados são importantes para nós mantermos a nós e os nossos familiares todos seguros e preservando a sua saúde. Então, gostaria de tratar agora mais diretamente sobre o evento, que posso dizer, desde já, foi um evento idealizado, sonhado e guiado pelo Jadir e pelo Luciano, nosso pró-reitor de desenvolvimento institucional. E a nós, professores de Colatina, simplesmente coube enfrentarmos juntos este desafio. O desafio de criar, primeiramente, como aqui estamos, um momento que nos oportunizasse conhecer o espaço do futuro Centro de Inovações do IFES, este espaço de grande utilidade pública, de longa data, mas que hoje carece, imagino que todos possamos admitir isso, carece de uma renovação para que, assim, possa ser utilizado efetivamente para a geração de valor para a sociedade. Então, guiados por este desafio, estamos iniciando aqui nesta noite a Semana de Gestão e Inovação, conceituando o Centro de Inovações do IFES. E aí vamos direto ao ponto. Qual foi o objetivo traçado para cumprirmos esta jornada de trabalho? O objetivo é o objetivo de conceituar, óbvio, assim como o próprio nome do evento diz, mas, principalmente, conceituar colaborativamente o habitat de inovação, poderia ser o sistema ou qualquer outro sinônimo, afinal, o conceito está sendo criado a partir de hoje, conceituar colaborativamente o habitat de inovação que será criado no Centro de Inovações do IFES, a ser instalado aqui, neste espaço que todos tiveram a oportunidade de conhecer. Então, simplesmente para registrar, fica aqui o pontapé inicial desta jornada, que, certamente, ao final desta semana, poderá frutificar em benefícios que vão trazer benefícios de curto, médio e longo prazo para toda a sociedade. E quem pode participar? Todos aqui foram convidados e se dispuseram, estão presentes. Mas a semana de gestão e inovação é uma semana longa de trabalho. E acredito que muitos de vocês, inclusive, indicaram, apontaram outros colaboradores que, a partir de amanhã, enfrentarão conosco este desafio. aqui, certamente, temos muitos dos indicados de representações de toda a ordem da sociedade, representatividade da sociedade civil, representatividade da academia, representatividade do empresariado e representatividade do governo, que juntos poderão encadear, unir esforços para levar à frente este desafio. Então, portanto, aqueles que foram indicados, certamente, receberam um convite e se inscreveram para, a partir de amanhã, às oito horas da manhã, trabalharmos juntos aqui perto, no Easy Hotel, para nós realizarmos, ao longo de todo o dia, nossas oficinas. Então, nesta terça-feira, amanhã, nós teremos a chamada Oficina 1. Na quarta-feira, igualmente, durante todo o dia, nós teremos a chamada Oficina 2. Em ambas as oficinas, nós trabalharemos conceitos relacionados a uma metodologia bastante disseminada em todo o mundo, que é o Canvas. A ferramenta, portanto, o instrumento que utilizaremos, é uma ferramenta desenvolvida por inúmeros pesquisadores, especialistas, consultores, e, assim, nós faremos uso de todo o potencial desta ferramenta para o desenvolvimento deste conceito. E, na sexta-feira, nós teremos a chamada Oficina 3, onde nós aprofundaremos em aspectos gerenciais e estratégicos do futuro Centro de Inovações. Imagino que pode ser que a imagem não esteja suficientemente grande, mas, se vocês quiserem, assim como vocês têm disponível neste guia do evento, que será distribuído para todos novas informações sobre o evento poderão ser acessadas por meio daquele QR Code que já estará acessível por todos em instantes. Então, como dito, na Oficina 1 iniciaremos às 8 horas e encerraremos às 17h30, tal como na Oficina 2, com a mesma proposta metodológica, simplesmente para que nós possamos dividir um grupo bastante representativo da sociedade para, assim, trabalharmos em condições de segurança, mantendo o distanciamento social minimamente viável para tal. Na sexta-feira, tal como dito, mais um dia inteiro de trabalhos para que possamos aprofundar nos aspectos, nos demais aspectos deste projeto. E o produto final, o chamado conceito, ele se construirá por meio de um relatório ou um projeto onde estarão impressas todos os anseios, todas as necessidades, todas as percepções dos representantes da sociedade para que este seja um pontapé, seja mais uma etapa de um trabalho árduo, que será o trabalho de transformar os desejos da sociedade, os anseios, as aspirações em um futuro centro de inovações, o futuro centro de inovações do IFES. Me perdoem se eu me delonguei, mas o meu papel aqui é simplesmente de norteá-los, mostrar a todos quais são as pretensões deste projeto que se inicia hoje. Mas, certamente, se, num primeiro instante, nós até podemos ter alguma dificuldade de imaginar se teremos fôlego, se teremos força para viabilizar este projeto, eu não tenho dúvida que aqui eu encerro a minha fala e abro a possibilidade das autoridades, os membros aqui presentes, construírem, idealizarem a forma como eles enxergam este desafio e este projeto. mais uma vez, muito boa noite a todos, uma ótima semana de trabalho e nos encontramos certamente ainda hoje, mas ainda mais amanhã. Muito boa noite, muito obrigado. convido agora para fazer a sua fala Ângelo Nilson Elcarro Júnior, representante da Associação de Moradores de Jardim da Penha. Boa noite, pessoal, boa noite a todos presentes, boa noite Jadir, governador, boa noite a toda mesa e hoje eu estou aqui, é uma honra muito grande estar representando a Associação de Moradores. é muito importante a gente olhar para frente, pensar no futuro, é muito importante, claro, mas eu queria hoje fazer aqui um agradecimento a todos os coordenadores e coordenadoras que passaram pela Associação de Moradores que há muito tempo atrás já tinha esse espaço aqui como uma bandeira nossa, da nossa Associação de Moradores. Então, quero cumprimentar alguns que estão aqui, inclusive, Alexandre Passos, Felipe Ribeiro, o Fabrício Pancoto, o Marçal, também já foi da Associação de Moradores e hoje também o Miguel entra aqui da Associação de Moradores. É uma honra estar representando a Associação e olhar para trás e ver que muita gente já há muito tempo já balançava essa bandeira aqui desse espaço ser utilizado para alguma coisa que trouxesse benefícios não só para a comunidade de Arna Penha, mas benefícios para a cidade de Vitória inteira e para o Estado também. É fundamental a participação da gente nessa luta e nessa construção que está sendo iniciada hoje e eu me coloco à disposição, já disse para o senhor Jadir muitas vezes, sempre que precisar, a Associação de Moradores vai estar do lado, vai estar abraçando e vai estar construindo junto esses caminhos que a gente vai trilhar da educação que é maravilhoso e acho que desfecho melhor não poderia ter tido para esse espaço aqui. Então, Jadir, mais uma vez, muitíssimo obrigado e conte comigo nessa caminhada. Obrigado ao Ângelo, representante da Associação de Moradores de Jardim da Penha. Está presente conosco também o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Dênio Rebilo Arantes, representando o reitor da UFES, Patrícia Alcântara, Alberto Gavini, diretor-presidente da ADERES, do Conselho Regional de Administração, Robson Brandão, Diretoria-Geral de Viana do IFES Regiane Teodoro e diretor-geral de Guarapari do IFES Guarapari e Gibson Dal Lorto. Queremos informar, antes de passar a fala para o nosso governador, que teremos um coquetel ao final deste evento. Então, convidamos a todos para ficarem e nos acompanharem. Convidamos agora o governador do Estado do Espírito Santo, Senhor Excelentíssimo Renato Casagrande para o seu pronunciamento. Muito obrigado. Boa noite, gente. Quero comentar a todos vocês, comentar o Jadir, comentar o deputado Tete, deputada Sara Soraya, comentar o Eduardo e o Ângelo, que estão aqui compondo a mesa. Mas minha equipe que está aqui presente, está aqui o Tiago, está aqui o Fabrício, está aqui o Marcelo, secretários, está aqui o Marçal, está aqui o Dênio, está aqui o Gavino, está aqui a Solange, está aqui a Andréia. Obrigado a todos vocês, que estão participando junto conosco, o prefeito de Viana, nosso amigo Anderson presente, os diretores de todas as unidades do IFES, alunos que estão aqui participando com a gente, comunidade Jardim da Penha. Eu pedi para poder falar um pouquinho, o Kefley, da Conab, está aqui presente, obrigado aí, porque vocês gerenciaram muito essa estrutura aqui por muito tempo. Eu pedi para falar um pouquinho e ter que sair, porque eu tenho um compromisso na Assembleia Legislativa, mas não podia deixar de vir aqui neste momento. Primeiro, para parabenizar o IFES pelo formato como está fazendo, conceituando aqui o Centro de Inovação. Acho que esses próximos três dias, o Tiago apresentou, o que é de Tiago? O Tiago fez uma apresentação aqui muito didática, está certo? O Tiago apresentou nos próximos dias. Quem tiver interesse vai poder dar uma contribuição na definição deste conceito. Então, para nós é muito importante. A hora que o governo federal, com apoio da bancada federal, transferiu esta área, este imóvel aqui para o IFES, criou essa expectativa do Centro de Inovação. nós estávamos procurando sempre um lugar como esse aqui. Sonhamos com a fábrica de ideias, lá em Jucutuquara, fizemos lá muitos projetos e até investimentos naquele local. Mas, tem outros destinos naquela área, não deu certo, e esta área aqui, de fato, o Jadir, é uma área muito expressiva em termos de tamanho, e muito expressiva simbolicamente, porque já tem aqui pela associação de moradores aqui, o Ângelo falou, mas os ex-presidentes aqui, o Marçal, que já foi presidente desta associação, e outros ex-presidentes, que eu não sei quem mais foi ex-presidente, quem foi presidente, Alexandre, que está aqui, foi vereador e foi presidente. Então, assim, todo mundo já em algum momento lutou para que esta área pudesse ser uma área a ser utilizada pela comunidade. Eu tive a oportunidade de morar aqui, frente a esta área, aqui no Edifício Toledo, aqui na Rua da Feira, e acompanhava a luta da comunidade permanentemente por esta área. E hoje, a gente tem essa perspectiva de construir uma proposta que esteja em sintonia com todo o trabalho de inovação, que unifique inovação, que unifique cultura, que unifique tecnologia, educação, empreendedorismo, que a gente tenha tudo no mesmo lugar, gerando e produzindo empreendedores e ideias novas. Isso, para nós, é uma grande oportunidade que a gente está tendo. O governo do Estado, naturalmente, aqui representado pela nossa equipe, vai estar participando já a dia para a gente poder ajudar a ocupar essa área. A área é grande para ser ocupada. Está certo? e a gente tem que ter não só os órgãos do governo, do governo federal, do governo estadual, mas o setor, as entidades, as organizações, o setor privado presente aqui, inovando aqui num ambiente de muita convivência. Todos os centros de inovação têm essa característica de você estar num mesmo local, num ambiente em que as pessoas possam conviver, trocar ideias. Está certo? e, com isso, a gente poder crescer de forma muito objetiva na construção de propostas para a sociedade que nós estamos representando. Ainda mais agora, neste momento em que a gente vive a necessidade de tanto avanço tecnológico, mas também de tanta convivência, ao mesmo tempo que a gente precisa de tanta tecnologia, nós também precisamos de muita convivência, de muita harmonia, de muito diálogo, de muita pacificação. nós precisamos de permanentemente lançar pontes para a gente poder ter instituições fortes. É isso que a gente precisa sempre. E o ambiente de convivência com quem pensa diferente, com quem pode, na diferença, construir uma unidade. É isso que a gente deseja. Acho que esse lugar aqui vai ser um lugar de divergências de ideias, mas de convivência e de construção de unidade em torno daquilo que precisamos no Brasil e daquilo que precisamos no Estado do Espírito Santo. a decisão democrática do nosso Instituto de colocar este assunto em pauta é uma decisão que precisa ser louvada, aplaudida, porque nós precisamos de ter esse tipo também de busca das ideias e da participação das pessoas. Então, peço a vocês que me permitam me ausentar, peço aqui ao Jadir, que é o nosso chefe aqui dessa cerimônia que nos permite, que me permite me ausentar para esse compromisso que eu tenho na Assembleia Legislativa e desejando um bom trabalho a todos vocês. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Agradecemos a fala do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Convido agora para fazer a sua fala Eduardo Dalla, Moura do Carmo, vice-presidente da FINDES. Muito boa noite a todos. Governador, bom trabalho, governador. Em nome aqui do magnífico reitor do IFES, o Jadir Pela, e também do nosso deputado Ted Conte, deputado federal, eu saúdo aqui a toda a mesa, todas as autoridades aqui presentes para a gente não enumerar e ganhar tempo. Prometo ser rápido. e boa noite a todos e senhores e senhoras aqui presentes. A presidente Cris está licenciada desde a semana passada, então a gente está substituindo ela nesse momento como vice-presidente e presidente em exercício da FINDES. Mas ela mandou uma mensagem aqui nesse dia para nós, da indústria, muito importante. E eu começo com a fala do seguinte, antes que eu gostaria mesmo de agradecer o IFES, não é uma instituição tão forte aqui no nosso Estado, por convidar a FINDES a participar dessa iniciativa, para que a gente também possa colaborar no grande projeto de desenvolvimento para o Estado do Espírito Santo. Teremos aqui um grande complexo de inovação, tecnologia e economia criativa, integrando também centros de formação profissional, incubadoras, espaço maker e laboratórios de multiuso. Essa agenda tem total identificação com a nossa gestão na FINDES. A parceria entre o setor industrial, academia e o governo é a chave do sucesso para qualquer projeto de inovação. Os três setores precisam estar envolvidos, cada um com as suas competências, colaborando com essa troca de experiência entre as entidades, entre os poderes. Nós vamos juntos construir um projeto entregando as nossas vocações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, estimulando o empreendedorismo e abrindo oportunidades para a diversificação da economia local, o que é muito importante para o futuro do nosso desenvolvimento. Nós precisamos diversificar a economia do Espírito Santo. Queria destacar ainda que a inovação é uma agenda central dessa gestão da FINDES, a gestão liderada para a nossa presidente Cristina Samorini. Nós já temos consolidado o trabalho do FINDES Lab, o primeiro hub de inovação aberto do Espírito Santo, que hoje está totalmente integrado ao ecossistema de inovação do Estado. Lançamos em setembro do ano passado o segundo ciclo do Programa de Empreendedorismo Industrial. Esse programa faz a conexão entre os desafios de grandes empresas e proposta de solução apresentada por startups. O programa mobilizou mais de 5 milhões de recursos para financiar o desenvolvimento das soluções selecionadas e atraiu mais de 250 startups de todo o país. O FINDES Lab também funciona na base da parceria entre empresas, governo do Estado, a FAPS e a Academia. Já participaram desse programa nosso na FINDES? A ArcelorMittal, a EDP Brasil, Forte e Leve, Real Café, Samarco, Suzano, Unimed, Vale do Rio Doce. Também temos o nosso Instituto Senai de Tecnologia, que está localizado lá na Beira-Mar. Todo mundo conhece como Senai da Beira-Mar, que é o nosso CETEC. E agora, nessa gestão, a gente decidiu vocacionar as nossas unidades. E a unidade ali da Beira-Mar, o CETEC, ela foi definida que será vocacionada para inovação e tecnologia. Eu já convido a todos, ainda que não conhecem, conhecer já o IST que está lá. E continuaremos agora com reformas, novas construções, exatamente para promover a evolução da tecnologia e a inovação. Agora, damos um passo importante para tornar a Vitória cada vez mais uma referência nacional em inovação. Esse projeto que começa aqui hoje pode marcar um novo ciclo na economia capixaba. Estamos iniciando um trabalho conjunto que vai transformar a nossa economia, gerando mais oportunidades para os jovens, principalmente, e também para toda a sociedade. Considero que estamos participando aqui, senhor reitor, de um momento histórico para o nosso desenvolvimento. É assim que a gente vê. Parabéns, IFES, parabéns, professor Jardim Pella, e, mais uma vez, muito obrigado por convidar a FINDES para esse projeto. Pode contar com a gente e não vai ficar só da boca para fora, não. Vamos estar juntos. Muito obrigado. Agradecemos a fala de Eduardo Dalla Moura do Carmo, vice-presidente da FINDES, e convidamos agora para a sua fala a deputada federal Soraya Manato. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jadir, pelo convite. Em nome do Jadir e do deputado Ted Conte, eu cumprimento a todos que estão presentes, seja autoridade, sejam moradores desse bairro tão populoso do nosso Estado, do Espírito Santo, aqui da Grande Vitória. Realmente, a aquisição desse IFES, desse imóvel para o IFES, realmente é um marco, Jadir, em termos de ensino, em termos de empreendedorismo, em termos de tecnologia e inovação, que aqui vai ser implementado. Importante salientar que nesse imóvel, nesse grande imóvel, nessa área de 23 mil metros quadrados, ele vai concentrar todas as atividades que ele fazia fora. Então, nisso, ele vai economizar em aluguel, Jadir. Você vai poder investir em retorno para o próprio IFES, que é muito importante. Nós, da bancada Capixaba, não medimos esforço, seja essa, seja das anteriores, em ajudar essa instituição, que é tão importante para o nosso país, no desenvolvimento dos nossos jovens, intelectualmente, que isso dá autonomia a eles. E isso nós prezamos muito e não nos portamos em ajudar. Graças a Deus que nós temos um presidente, como Jair Messias Bolsonaro, que esse imóvel estava há tantos anos aqui nessa situação, e o presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o superintendente do SPU no Estado, o senhor Mauro Pavão, fez uma concessão por 20 anos a essa instituição. Nós sabemos da importância desse bairro e na valorização econômica desse bairro. Então, o presidente, ele realmente abriu mão dessa venda para poder ceder ao IFES essa instituição tão importante. E nós agradecemos. E isso contou muito com a colaboração do superintendente do SPU. Muitos superintendentes estiveram naquela cadeira e não tiveram esse olhar, não tiveram essa interseção junto ao governo federal para que essa área valorizadíssima, como já falei, fosse concedida para um instituto federal tão importante. Então, essa é a política do governo federal. Essa é a política de realmente fazer com que essas instituições tenham essa função também social. Então, eu queria parabenizar a você, Jadir, por todo o seu trabalho e a gente sabe da sua seriedade e nós da bancada sempre procuramos te ajudar porque nós vemos o resultado, resultado de um trabalho sério e honesto. Agradecer ao superintendente do SPU, senhor Mauro Pavão, por ter feito essa interseção junto ao governo federal e ter se disponibilizado e mostrado ao presidente da República da importância desse imóvel, uma instituição séria como é o IFES. e agradecer ao presidente Bolsonaro por ter realmente feito essa concessão. Então, muito obrigada a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite e muito nos honra estar aqui participando desse evento tão importante para a nossa cidade de Vitória, para o nosso estado do Espírito Santo, para todos os nossos alunos dos IFES. Muito obrigada. Obrigada, deputado da federal, Soraya Manato. Para a sua fala agora, o deputado federal, Ted Conte. Uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o reitor, nosso Jardim Pela, cumprimentar a deputada, Soraya Manato, que tem um compromisso agora, precisa se retirar, cumprimentar o representante da Associação de Moradores de Jardim da Penha, o Ângelo Nilson, cumprimentar o vice-presidente da FINDES, o Eduardo Dalla, que está aqui conosco, cumprimentar o Gavine, que está aqui na frente, nosso prefeito de Viana, e assim cumprimentar as demais autoridades. Reitor, hoje nós tivemos, nós fizemos uma visita ao superintendente da Polícia Federal, aqui do Espírito Santo, para poder conversar sobre as ações de segurança que estão sendo implementadas no Espírito Santo, as ações integradas, que a Polícia Federal, em breve, Gavine, vai instalar aqui, onde nós teremos uma ação mais efetiva para coibir o que vem sendo montado pela inteligência do crime. E, ao final dessas reuniões, nós já fizemos também reuniões, não é, Alexandre, com o secretário de Justiça, secretário de Segurança, e sempre, gente, ao final dessas reuniões, nós chegamos a uma conclusão. a segurança que nós precisamos para os municípios do Espírito Santo, para o nosso Estado e para o nosso Brasil, chama-se educação. Nós precisamos que as pessoas entendam que nós temos que dar oportunidade a todas elas, todas essas crianças, todos os jovens, todos os adultos que ainda não estudaram e que precisam estudar. Eu tenho, assim, um extremo orgulho de estar aqui ao lado do Jadir, hoje, nesse momento tão importante. Quando eu saí de Muqui, no sul do Estado, e mudei para Jardim da Penha, eu cheguei aqui em 1986. E encontramos já esses 23 mil metros aqui, obsoletos, sem nenhum tipo de benefício. E a gente precisando sempre, assim, de espaço para o crescimento da ciência, tecnologia, da educação de um modo geral. E esse empreendedor, não poderia cair em mãos melhores do que desse competente reitor e dessa estrutura tão bem montada que é o IFES e que nós, deputados federais, nós gostamos de trabalhar nessa parceria. E é por isso que eu estou aqui hoje. Quando a gente tem orgulho de uma ação e a gente sabe que essa ação tem que ser fortificada, nós temos que participar incentivando. Só de emendas, Reitor, o senhor sabe que só de emendas individuais, eu já coloquei 4 milhões e 600 mil reais, porque nós acreditamos nessa alavanca de progresso que o Brasil tanto precisa. O Brasil é um país multimilionário, naturalmente, mas o Brasil precisa de uma seriedade das pessoas que organizam o país, das pessoas que são responsáveis pelo setor público, para que nós não sejamos engolidos por outros países como a China e assim por diante, que vem comprando o mundo. Nós precisamos realmente de implementar tecnologia no nosso país, de não só ser um fornecedor de commodities, mas que nós possamos produzir, gerar a commodity e produzir e entregar o produto pronto para o nosso país e dar esse espaço para essas crianças que estão saindo com essa capacidade tão elevada quando elas saem do Instituto Federal como é o IFES. Então, vocês podem contar com a minha parceria, viu, reitor? Eu, que fui uma pessoa que sempre tive uma dificuldade muito grande de chegar aos pontos em função de ter, assim, ter nascido realmente numa situação de dificuldade e lutei, 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 lutei muito. E quando a gente vê um Instituto Público como esse aqui, que dá tanta oportunidade sem cobrar nada, sempre de portas abertas, nós temos que só incentivar. Então, eu agradeço a vocês o trabalho que vocês vêm fazendo pelo Espírito Santo e podem contar com essa parceria do deputado federal Ted Conte, que se Deus me der a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho, vocês nunca vão perder a minha parceria. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a fala do deputado federal Ted Conte. Convidamos agora o magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Jadir José Pella, para a sua fala. Boa noite. Obrigado pela presença de todos e todas. Peguei minha colinha aqui para não devagar, poder encaminhar aqui as coisas de forma mais direta do tema que nós hoje estamos trabalhando aqui para conceituar aqui esse espaço. e eu não posso iniciar sem antes agradecer, agradecer a presença do nosso governador Renato Casagrande, claro, com a sua enorme agenda, eu tinha uma outra agenda, mas a presença do governador nos indica claramente que nós temos uma ação aqui parceira entre o Instituto Federal e o governo estadual. é só olharmos aqui a presença de representantes aqui do governo, o Noronho, o Dênio, o Gavine, a turma toda aqui do governo que participa conosco nesse momento. Preciso também agradecer a gentileza e o carinho aqui as falas do nosso deputado Ted Conte. Obrigado, viu, Ted. Nossa parceria, ela é firme e a gente fica muito feliz enquanto nós ouvimos das pessoas, de parlamentares, a atuação da nossa instituição. Então, a você, em nome, no seu nome da bancada, deputada Soraya, deixar aqui o nosso agradecimento. Eu também não posso deixar de citar um outro nome que nos ajudou muito aqui nesse momento, que é a senadora Rosa de Freitas. A senadora Rosa de Freitas foi uma parceira, está sendo uma parceira enorme aqui desse trabalho na relação com o governo federal, com a ajuda dos demais parlamentares que tem nos ajudado no Ted. Então, tem que ser justo com o trabalho da senadora e de outros senadores. Representa o Duval, que também está sempre presente conosco nas nossas ações. Então, ficar aqui o nosso registro, o nosso agradecimento, cumprimentar o nosso prefeito municipal de Viana. Muito legal te ver aqui, viu, Anderson? O prefeito municipal que está aqui ouvindo e abrindo possibilidades nossas, tem conversado muito com o município de Viana. Então, eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação, assim, como falei, do Noronha, do Ronaldo, que representa a Nucreia, todos vocês, o Dênic, que foi nosso reitor, o Tiago, que fez aqui a fala inicial, viu, Tiago? E agradecer a você e toda a turma que está ali, todas vieram com a máscara branca, acho que foi combinado, as nossas professores e professores que estão nos apoiando, nos ajudando a criar esse trabalho. Então, o nosso trabalho aqui pede com nós mesmos, nossos servidores, nossos docentes, nossos estudantes, tem uma representação estudantil aqui, está aqui conosco, fiz, aliás, os meninos ali do nosso conselho, que estão aqui para participar das oficinas e trazer a opinião da juventude nesse trabalho que nós estamos organizando dentro da nossa instituição. E o Ângelo, que a turma aqui da Associação de Moradores aqui de Jardim da Penha, que a gente vem conversando já há mais de um ano, né, Ângelo, com toda a turma, eu acho que nós estamos cumprindo aquilo que a gente cumpriu, viu, Eduardo? Nós estamos cumprindo de fazer todo esse movimento de forma colaborativa, e é o objetivo aqui nosso de fazer esse trabalho de forma colaborativa. Então, o IFES, falando como uma instituição, agradecer também a Solange, que é a nossa subsecretária, a Renata, do Calificarese, está ali, firme também, com não sei quantas mil vagas, o pessoal fala em milhares de vagas, na área da formação profissional, parabéns pelo trabalho. E o IFES é uma... O IFES esteve sempre presente em todos os momentos importantes da história recente dos capixabas. Sempre a serviço do seu desenvolvimento. Foi assim quando é constituído para ensinar os primeiros ofícios necessários para os trabalhadores e também quando participou da modernização do campo, gerando conhecimento compartilhado na área da agricultura e da pecuária. O IFES, além da atividade da indústria, aqui o Eduardo representando a presidente Cris, nós temos uma atuação forte também na área da pecuária e na área da agricultura. Então, é bom registrar. Nós temos aqui a presença dos nossos diretores gerais. Eu cumprimento em nome do Otávio, viu, porque nós temos um fórum, então vou cumprimentar aqui em nome do Otávio todos os diretores e diretoras que participam aqui conosco. Então, nós temos também a nossa atuação, não só na área da indústria, mas também na área da agricultura e da pecuária. Ou ainda, quando a nossa instituição passou a formar profissionais para ocupar postos de trabalho nos grandes empreendimentos industriais, isso é o décimo de 60, 70, os grandes empreendimentos, a nossa instituição foi chamada exatamente para colaborar na formação desses profissionais aqui no Estado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo resolveu que era a hora de desenvolver de forma equilibrada suas regiões, o IFES não se absteve da promoção de sua expansão. Hoje, nós estamos alcançando aqui 24 unidades. Com essa unidade, nós temos 24 unidades no Estado do Espírito Santo e ocupando agora todas as regiões do nosso Estado. Então, são 24, cada uma com uma vocação de atender o ensino, a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento regional. Nós temos essa função de tratar a questão do desenvolvimento regional. Os galpões do IBC, e aí o Ângelo expressou aqui já o trabalho, a turma da Conab que está aqui, sabe o quanto vocês cuidaram bem desse espaço e a gente está preservando esse espaço aqui como espaço público. Mas os galpões do antigo IBC, ele faz parte de uma história e da paisagem da cidade de Vitória. Com o tempo e o crescimento da ocupação urbana residencial no bairro de Jardim da Penha, o uso dos galpões para armazenar grãos, milho, café, ele ficou descontextualizado. ele se tornou um espaço descontextualizado, isso na nossa opinião. E é por isso que a transformação do imóvel, dos galpões do IBC em uma área disponível para outros usos da sociedade foi virando um sonho e uma necessidade da comunidade, do entorno, da cidade de Vitória e do Estado do Espírito Santo e das cidades do nosso Estado, do Estado do Espírito Santo, do nosso Estado. Mais uma vez, o IFES mostra que ser uma instituição antenada às mudanças do seu tempo. A presença para ajudar a realizar esse desejo da sociedade capixaba e o que nós estamos propondo para esse imóvel está alinhado com as mais modernas e modernos anseios para o desenvolvimento econômico, social e sustentável. Ou seja, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de economia criativa, que são alguns dos temas hoje discutidos no mundo inteiro. E também aqui no Espírito Santo não poderia ser diferente. Nós estamos aqui, gente, mobilizando competências necessárias para o nosso futuro. esse evento aqui, esse conceito que nós estamos trabalhando é porque a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando para as possibilidades do que nós temos para desenvolver a nossa cidade e o nosso estado e os nossos municípios. E aí, para encaminhar aqui, nós, do IFES, estamos propondo, deputado, um ambiente vivo, o governador acho que deu toque como é importante ter um espaço vivo, acolhedor, construído de muitas mãos, por isso que nós estamos fazendo todo esse movimento, porque nós queremos construir com muitas mãos um espaço que nós, do IFES, da UFES, toda a representação da nossa instituição, que a gente podia estar aqui dentro tratando as nossas questões, mas nós queremos envolver toda essa comunidade com muitas mãos para que possa apoiar a nossa comunidade inovadora, os nossos pesquisadores, os nossos extensionistas e a comunidade local, que há um compromisso aqui desde o início da gente considerar em toda a nossa discussão aqui a comunidade local. E, dessa forma, integrar uma agenda profícua com inclusão social, geração de emprego e renda. Eu vou aqui citar três pilares dessa conversa, eu até escrevi daqui agora mesmo, que eu acho que é importante aqui, nesse momento, a gente estabelecer quais são os pressupostos. Porque todo esse trabalho aqui, gente, tem um pressuposto. Não é uma invenção do Gavine, uma invenção do Dênio, uma invenção do Ronaldo, uma invenção do prefeito, do Jadiro, das pessoas que estão aqui. Isso aqui tem um pressuposto. Todo esse trabalho aqui se baseia em pressuposto. Tanto que a nossa equipe de professores, professoras, lá do campus de Colatina, que está nos ajudando nesse método para construir essa proposta. É claro que aqui ainda tem muita coisa para fazer, são muitos metros quadrados aqui, mas a gente se baseia em três pressupostos. O pressuposto da articulação. não dá para a gente entrar numa empreitada dessa sozinho. Então, articulação, deputado, com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo. Articulação com o setor produtivo. Tem a representação aqui, nossa, do Eduardo, e de tantas outras representações aqui do setor produtivo nesse trabalho. Um outro pressuposto da articulação é com os movimentos sociais, da economia criativa, da arte e da cultura. Porque é um dos pontos que nós, quando nos apresentamos com uma proposição lá para o coronel Mauro Galvão, Mauro Pavão, que é o superintendente, foi exatamente com base nesses pressupostos que nós estaríamos aqui articulando todo esse trabalho. O segundo pressuposto é da complementariedade. Ou seja, nós, o Centro de Inovação do IFES, ele não deve competir com outra iniciativa de promoção do empreendedorismo e inovação do Espírito Santo. A gente não vai repetir aqui o trabalho que a FINDES faz no FINDES Lab. Nós estamos propondo fazer outra coisa que pode complementar, que pode interagir, mas é uma outra coisa que nós estamos pensando fazer. E é por isso que nós estamos falando desse jeito, mas todos os senhores e senhoras que vão participar da oficina dos dias terça, quarta e quinta. É importante que vocês, que a gente entenda quais são esses pressupostos. E, por fim, o pressuposto da interdisciplinariedade. Ou seja, o espaço será gerenciado pelo IFES, mas ele estará à disposição de todas as instituições, de todas as empresas, de todas as organizações sociais. Gavine, aos inventores independentes. Então, realmente é um espaço que traz essas possibilidades todas nesse trabalho que a gente inicia aqui nessa noite. eu quero, então, para encerrar, mais uma vez, agradecer a presença de todos, eu quero convidá-los a pensar conosco esse sonho e transformá-lo em realidade. Meu muito obrigado. Obrigado ao nosso magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Jadir Pella. Agradecemos a presença de todos, em especial dos servidores, professores, técnicos administrativos do IFES, bem como os representantes e estudantes aqui presentes, em especial também a comunidade de Jardim da Penha. Nosso anfitrião me incubiu de dois convites, o primeiro é bom e o segundo ainda melhor. O primeiro é para que vocês fiquem conosco e participem de um coquetel de abertura. E o melhor é que vocês acompanhem e participem dos próximos dias da Semana de Gestão e Inovação do IFES. Tenha uma excelente semana e boa noite. Aplausos